Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Anomismática e bom meus amigos, quando se trata da coleção comemorativa das moedas da FAO do Brasil muita gente se questiona por que a moeda de 10 centavos do plano real é mais valiosa do que a moeda de 25 centavos do mesmo plano se todas as duas foram produzidas exatamente na mesma quantidade, né? todas as duas foram produzidas na mesma quantidade, mas os seus valores são bem diferentes a moedinha de 10 centavos é muito mais valiosa do que a de 25 no estado Flor de Cunho, no estado Soberba e no estado MBC por que isso acontece, tá? vale a pena ressaltar que a tiragem é importante, mas não é o único fator que vai definir o valor de uma moeda basta você analisar a coleção da FAO que começa lá em 75, tá? exatamente, muita gente fala só do casal de FAO do plano real, mas a coleção FAO começa lá em 75 com as moedinhas do açúcar, da soja, né? e as moedinhas da carne, que foi a primeira série aí de 75, 76, 77 e 78 exatamente, na moedinha do açúcar você vai encontrar em 4 datas nas moedinhas da soja você vai encontrar também em 4 datas de 75, 76, 77 e 78, tá bom? e a mesma coisa você vai encontrar com as moedinhas da carne, né? que são as moedinhas que tem o boi lá na frente que relativamente são as mais fáceis de serem encontradas, tá? então, nessa primeira série de 75, 76, 77 e 78 você vai encontrar peças que são muito mais valiosas do que outras justamente por causa da sua tiragem as moedinhas de 77 e 78, por exemplo, do açúcar, né? da soja, são muito mais difíceis de serem encontradas do que a da carne, né? todas as moedinhas do boi aqui, né? da carne, de 75 a 78 você encontra com certa facilidade mas as outras do açúcar e da soja, não então isso vai elevar muito mais o seu valor, né? faz com que as peças sejam muito mais valiosas e lá em 85 você vai encontrar o primeiro casal de fal, por assim dizer do açúcar e do café, lá em 1985, né? é o primeiro casal que nós temos aí, né? a primeira dupla de moedas do mesmo ano em comemoração à fal e só em 95 é que você vai encontrar o casal fal do plano real que acabou sendo o casal fal mais popularizado, por assim dizer mas vamos lá, por que que uma é mais valiosa do que a outra se todas as duas possuem a mesma tiragem? devemos considerar alguns fatores históricos aqui práticos e objetivos dentre as duas moedas as moedinhas de 25 centavos, querendo ou não são mais visadas do que a de 10 as de 10 centavos são mais desprezadas, por assim dizer porque são menores, porque possuem um valor facial menor é a moeda que são mais dadas aí às crianças e essas por sua vez perdem as moedas e assim por diante então as moedas de 10 centavos normalmente são mais desprezadas pelo seu baixo valor, tá? e nós estamos falando de uma moeda de 10 centavos lá da primeira família do plano real em 1995, quando com 10 centavos você comprava digamos assim, até dois bombons, né? duas balinhas ali de 10, cada uma de 5 centavos então em 1995 as moedinhas de 10 centavos eram muito mais utilizadas pelas crianças as moedas de 25 centavos, como tem um valor facial maior e lá em 1995, né? é até engraçado dizer isso, mas 25 centavos era muito dinheiro antigamente né? então eram moedas mais guardadas do que as moedas de 10 centavos então temos aí o primeiro fator histórico as moedas de 10 centavos são mais desprezadas são mais perdidas, por assim dizer, desde lá da sua origem nós estamos falando de outra época estamos falando de 1995, 96, 97, 98 ali onde 10 centavos a criançada fazia festa então esse é o primeiro fator o baixo valor e o desprezo que se tem pelo baixo valor de 10 centavos o outro fator bastante conhecido no mundo dos colecionadores é o fato de que os chineses em sua cultura possuem um apreço maior, significativo, por assim dizer pelo número 10, tá? e por esse fator, muitos chineses tinham levado essas moedas para fora do Brasil por ser uma moeda colecionável, comemorativa e ter o número 10, que é um número de apreço para os chineses então por esse fator histórico muitas dessas moedinhas, assim contam muitos colecionadores da época muitas dessas moedinhas de 10 centavos foram retiradas do Brasil foram levadas do Brasil pelos chineses causando aí uma escassez maior das moedinhas de 10 centavos do que das moedinhas de 25 centavos fato é que é comprovado aqui no Brasil que as moedinhas de 10 centavos são muito mais difíceis de serem encontradas isso é inegável, tá? até para comprar, você tem dificuldade de comprar a moeda de 10 centavos sozinha ou se o vendedor tiver a moeda de 10 centavos tiver o casal, ele não vai querer vender só a de 10 ele vai querer vender o casal justamente porque a de 25 todo mundo, digamos assim, consegue encontrar com mais facilidade e as pessoas só querem comprar a de 10 centavos então, como a moedinha de 10 centavos é mais difícil de ser encontrada por diversos dos fatores que a gente comentou aqui no vídeo elas são mais valiosas e mais caras do que a de 25 centavos, tá bom? as moedinhas de 10 centavos, né? chegam a atingir tranquilamente aliás, chegam a ultrapassar tranquilamente aí os 100 reais, tá? você encontra uma moeda de 10 centavos aí a 140, 160 reais ao passo que a moeda de 25 centavos no estado do Flor de Cunho bate aí entre 80 a 100 reais, tá? então, existe uma diferença muito significativa entre a moedinha de 10 e a moedinha de 25 centavos, né? ressaltando que a moedinha de 10 centavos pode atingir até valores mais significativos, tá? eu tô indo aqui pelo valor médio, tranquilo pra quem quer vender rápido pra quem não usa o correio e assim por diante mas a moedinha de 10 centavos pode atingir tranquilamente aí 200 reais dependendo do frete, dependendo da região e assim por diante fato é que a moeda de 10 centavos sempre é mais valiosa do que a de 25 por ser muito mais difícil de ser encontrada dificilmente um vendedor vai querer vender só a de 10 centavos ele sempre vai querer vender o casal de FAO porque a de 25 centavos praticamente ou quase ninguém quer comprar porque as pessoas conseguem encontrar com facilidade no troco a não ser aqueles colecionadores que preferem moedas Flor de Cunho mesmo e aí vão querer comprar de qualquer forma mas a de 10 centavos sempre vai ser mais valiosa nesses valores medianos que eu acabei de mencionar, tá bom? se você gostou das informações desse vídeo deixa aquele like pra ajudar o nosso trabalho se você tem alguma informação a mais pra contribuir com o nosso estudo com a nossa pesquisa deixa no comentário aí a fim de que possamos construir um conhecimento cada vez mais amplo, beleza? deixa no comentário se você concorda se você discorda se você tem outra visão outras informações deixa no comentário a fim de que possamos construir conhecimento beleza? deixa aquele like não se esquece ativa o sininho pra não perder os nossos vídeos a gente posta vídeo quase todo dia aqui no canal valeu e eu te espero no próximo vídeo muito obrigado Amém.